Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Reinaldo Rodrigues para o canal Raízes do Rei. Estou aqui com os amigos, vamos ali a uma pescaria de anzol. Estamos aqui no interior da cidade de Pacujá. Em seguida você vai ver a gente seguindo uma trilha, um caminho, em seguida arrancando minhocas, depois fazendo a pescaria de anzol, vamos pegar umas piabas para a gente poder se alimentar. E aí rapaziada, estão animados? Bora, firme e forte. Isso aí. Vamos atrás das piabas, vamos pegar um peixinho ali. Então galera, acompanha o vídeo aí que tem muita coisa legal. Se inscreva no canal. É isso aí meus amigos, dando seguimento aqui ao vídeo. Então já conseguimos ali pegar algumas minhocas, né? Como você acompanhou. pessoal, deixamos aqui os nossos veículos parados, né? Estacionados aqui. E aqui pessoal, nós vamos iniciar a pescaria, né? De anzol. E acompanha o vídeo. a pescaria, né? A pescaria, né? É isso aí pessoal. E aqui você vê um sistema de pescaria, né? Onde coloca-se uma gaiola, né? De madeira. Para que a água passe por aqui. E os peixes grandes fiquem presos nessas gaiolas. Em todo o rio é colocado essas pedras, né? afunilando aí, ó. O processo da a pescaria dos peixes maiores. E aí, meninos. Já pegaram aí alguma coisa? Ainda não. Ainda não, né? Rapaz, eu gostei desse sistema aqui, viu? Isso aqui é para pegar peixe. Os maiores ficam aí, né? Rapaz, que maravilha, rapaz. Opa! Deixa eu ir embora, não. Então, pessoal, o homem do campo, né? Sempre com as suas invenções e criatividades como uma forma de sobrevivência, né? Um meio de sobrevivência, né? Em um lugar onde tudo é mais difícil, né? Você está soltando tudo. Elas não querem aparecer. Olha aí, ó. Cadê? A primeira. Isso! Piaba chamada Piaba chata. Piaba chata? É. Maravilha. Aí, pessoal. Olha só. Muito bem. Cadê o pescador aí? Ah, garoto. Isso aí, Mikael. E é isso aí, galera. A gente vai dar uma pescada aqui não tem como colocar tripé nenhum equipamento para segurar as câmeras e daqui a pouco a gente volta aí com daqui a pouco a gente volta aí com o resultado da pescaria, tá? tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Bom meus amigos. Saímos lá do ponto onde nós estávamos. E viemos procurar aqui um outro lugar. Porque estava meio fraco lá de peixes. E aqui a gente está. Já em outro curso né. Em outro ponto estratégico aqui. Para pegar mais alguns peixinhos. Parece ser bom viu. Mais aberto né. Água mais parada. Está beliscando? Está não. Deu uma chubatada agora. É. Eita. E aqui pessoal. Muita água. Uma riqueza né. E parece que tem uma piaba não. Tem piaba aqui não? Porto Moçul. Porto Moçul. Porto Moçul. Beliscou aí não Micael? Beliscou aí não? Aí não beliscou não? Não. Aqui o ponto ali é bom. Ixi. Será que pela hora elas estão descansando no horário do almoço? Almoço. Conseguiu pegar uma hein. Estão descansando no horário do almoço Marcelo. Estão descansando. Almoçando. Almoçando galera do YouTube. Estamos aí hein. É isso aí. Olha o tamanho de um peixe desse. Olha só pessoal. O tamanho da lambaria. Olha aqui. Olha que coisa linda né. Muito bom. Muito bom. Isso é bom com o que Marcelo? Baião de 2 e pimenta de cheiro. Isso. Maravilha. Muito bem. Nossa comida típica do Nordeste. Ceará. Muito bem. Maravilha. É isso aí. Acompanhe o vídeo pessoal. Vamos fazer mais uma pescaria aqui. Nessa água tá. É isso aí meus amigos. E aqui a gente finaliza mais um vídeo para o canal Raízes do Rei. E aqui apresentando aí o resultado da pescaria. E aí. Deu bom cunhado? Deu aí ó. Deu bom não deu? Dois quilos de piaba. Eita. Mas é a história de pescador. É. Tá faltando uma mochila ali ó. Isso. E aí Micael. Deu bom ou não deu? Deu bom. Deu bom né. Deu bom. Deu bom. Aqui galera. A gente tá levando aqui as lambarias tá. Vai ser limpa em casa e mais tarde vai ser o que Marcelo? Baião de 2 com piaba assada. Isso. E o baião é qual o tempero do baião? Pimenta de cheiro. Muito bem. Vamos que vamos. Muito bem galera. Um abraço para todos que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo. Marcelo obrigado viu. Até o próximo. Pela força. Aí obrigado Micael. E que Deus abençoe a todos aí. Amém. 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 E você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Compartilhe com amigos e vizinhos. Deixe seu joinha. E um forte abraço para todos. Que Deus abençoe a cada um. Tchau. Tchau.